Música Ao participar do programa Por Dentro do Governo, o ministro da Cultura, Sérgio Salaitão, explicou as mudanças ocorridas na nova instrução normativa da Lei Rouanet. Acompanhe. A nova instrução normativa da Lei Rouanet, ela essencialmente desburocratiza o funcionamento desse instrumento tão importante que só esse ano deve injetar cerca de um bilhão de reais na cultura brasileira e, portanto, na sociedade. Nós diminuímos em cerca de 50% o número de artigos, facilitamos muito a compreensão, o acesso. Toda a Iene foi escrita do ponto de vista dos usuários. Procuramos também tornar o mecanismo mais atraente para empresas patrocinadoras, para que mais empresas de todas as regiões do país se interessem em patrocinar projetos culturais. Enfim, esse foi o intuito. Desburocratização, simplificação, racionalização das normas, sem perda de controle. Ao contrário, como nós informatizamos todo o processo, nós agora temos um controle muito maior sobre o que acontece na Lei Rouanet. Então, esperamos ter mais eficiência, mais eficácia e melhorar os benefícios desse instrumento, não apenas para o setor cultural, mas também para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto